Oi gente, você sabe onde eu estou? Na Academia Letícia que fica aqui na Praça H em Sulacap Aqui você consegue treinar uma academia que já tem décadas aqui nesse local E vou te falar, a melhor que tem no Jardim Sulacap Vem pra cá, quer treinar com a gente? É muito fácil O preço é bem pequenininho e só procurar a Dona Beth Academia Letícia em Sulacap, cuidando do seu corpo